Olá a todos, meu nome é Fábio Cáter, eu sou médico oncologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Hoje estamos aqui reunidos para falar sobre as novidades do Congresso Americano de Oncologia de 2021, que acabou de acontecer. Um terceiro estudo que eu separei é o New Ages, que é uma dúvida que a gente sempre teve no tratamento dos tumores da transição do estômago e do esôfago. Qual é a melhor estratégia? Fazer quimioradioterapia antes e depois seguir para a cirurgia, baseado no estudo CROSS, que é um estudo clássico de neoadjuvância, ou fazer o tratamento de quimioterapia perioperatória. Fazer quimioterapia antes, cirurgia com quimioterapia depois. Esse estudo é bastante interessante, porque ele demonstrou que, apesar de você ter uma maior taxa de resposta da estratégia de quimioterapia pré-operatória, no final das contas, os dados de sobrevida não se modificaram. Mostrando que qualquer uma das estratégias são bem-vindas para esses pacientes e que, apesar, teoricamente, dos melhores dados de downstage da estratégia de quimioterapia pré-operatória, isso não se traduziu em ganho de sobrevida. Várias críticas são ditas hoje, pois o esquema utilizado de quimioterapia pré-operatória não é o esquema atual. Já existe um estudo com esquemas mais poderosos em termos de ganho de sobrevida, assim como já existe a opção de imunoterapia adjuvante para quem fez quimioradioterapia e não obteve resposta patológica completa. Mudando um pouquinho agora, eu vou para câncer de cólon, metastático. No ano passado, a gente já teve a novidade de que os pacientes portadores de instabilidade do microsatélite, que é uma característica particular destes tumores, eles se beneficiavam de imunoterapia na primeira linha do seu tratamento contra a quimioterapia. No ano passado, o estudo Keynote 177 demonstrou que imunoterapia diminuía o risco destes pacientes progredirem. Este ano, o estudo atualizou com dados de sobrevida global desta população. Com diminuição da ordem de 26% do risco de morte, imunoterapia não conseguiu ser melhor do que quimioterapia na sobrevida global. Então, apesar do benefício da redução do risco de morte, do ponto de vista estatístico, isso não se demonstrou. Vários são os motivos, mas principalmente é porque no braço que começou com quimioterapia, 60% dos pacientes receberam imunoterapia em algum momento do seu tratamento, neutralizando, portanto, o efeito de sobrevida global dos dois braços. Ainda em câncer de intestino, eu queria chamar a atenção para o estudo Destiny CRC01, que é um estudo que pegou pacientes também com uma marcação específica para câncer de intestino, que são os tumores que têm uma superexpressão do gene HER2. Esses pacientes, eles prefazem apenas 2 a 3% dos pacientes. Mas uma droga nova chamada Trastuzumab-deruxtecan mostrou taxas de resposta da ordem de 45% numa população de terceira linha de tratamento amplamente pré-tratada, inclusive 30% já tratadas com terapias anti-HER2 direcionadas previamente. Então, era só isso que eu tinha para falar para os senhores, tem muito mais. E eu queria agradecer o tempo de vocês e até uma próxima. Legenda Adriana Zanotto